A minha pele é preta, a minha alma é preta, a minha alegria é preta, denegrido, enegrecido e assim engrandecido. A Deus por ser preto sou agradecido, vendi-me como um preto preterido e um pretérito imperfeito. Desde então eu luto para que o meu preto não seja de luto. Se todas as suas coisas estão pretas, todas as minhas nasceram maravilhosamente pretas. Eu nasci vestido de pele preta e sou feliz por ser a cor que eu carrego na pele.